Foi aprovada uma moção de minha autoria, uma moção de apoio ao piso salarial das enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem. Piso digno, que estão lutando há anos. Então, não podemos aceitar só aplausos em época de Covid e ser lembrado desses profissionais que trabalham tanto só em época de Covid. E sim, tem que ser lembrado todos os dias. Então, parabéns à Câmara Municipal por essa votação, por essa moção. Amém.